O cenário da adoção em Passo Fundo vai ser tema de uma audiência pública e quem faz o convite é a presidente do Adotier, o grupo de apoio à adoção na cidade. Desde o ano de 2012, o Adotier vem realizando uma discussão acerca da adoção aqui na nossa comunidade. E este ano, dia 9 de setembro, sexta-feira, às 15 horas, na Câmara dos Vereadores, nós iremos realizar, juntamente com a Assembleia Legislativa, uma audiência pública para discutirmos mais efetivamente os entraves da adoção no Estado e especificamente aqui em Passo Fundo. O que está acontecendo com o cenário da adoção aqui na nossa cidade? Por que as crianças ficam tanto tempo nas casas de acolhimento? Por que será que os papéis não andam? A burocracia impede muita coisa? Será que os prazos estão sendo realmente cumpridos? As crianças estão bem nas casas de acolhimento? Então, as coisas estão acontecendo da forma como deveriam acontecer? Ou tem alguma coisa acontecendo diferente de como deveria ser? Então, esses e outros assuntos serão excessivamente discutidos nesta sexta-feira, nesta audiência pública. Nós gostaríamos de convidar toda a comunidade interessada neste assunto a prestigiar esta audiência, porque será muito importante para o cenário da adoção aqui da nossa cidade. Confira agora na previsão como deve ficar o tempo na quinta-feira e também na sexta-feira. A previsão do tempo para a quinta-feira é de céu com muitas nuvens, sem chuva, mínima de 9 graus e máxima de 15. A sexta-feira será de tempo bom, com muito sol em Passo Fundo, só que temperaturas mais baixas, mínima na casa dos 8 graus e a máxima que chega a 23. Até o dia 30 de setembro, os contribuintes devem fazer a declaração do imposto sobre a propriedade territorial rural. E o Núcleo de Apoio Fiscal e Contábil da UPF está realizando de graça esse serviço para quem precisa declarar. E nós estamos recebendo a coordenadora do NAF, professora Mirna Muraro. Seja muito bem-vinda ao PFTV, professora. Obrigada, eu que agradeço mais essa oportunidade. Professora, quem que deve fazer essa declaração? Bom, então, todas as pessoas que têm propriedade rural, né? Existe uma imunidade para aquelas chamadas de pequenas propriedades, que é até 30 hectares. Só que ela tem que estar, o proprietário tem que estar fazendo produção nela. Não pode ser arrendamento, condomínio ou parceria. Então, tem que cuidar. Se o proprietário, ele estiver produzindo até 30 hectares, ele não precisa fazer o ITR. Os demais, todos estão obrigados com terra superior a esse... E quais as consequências para esses proprietários que não fizerem a declaração? Bom, além da multa e o juros sobre o valor do imposto que começa a correr a partir de 30 de setembro, tem mais a multa pela entrega da declaração fora do prazo, que é 50 reais. Se o contribuinte pagar essa multa dentro de 30 dias, fica 25 reais. E como é que é feito esse pagamento? Tudo por DARF bancária. Agora, para quem não consegue ou, enfim, não sabe como fazer essa declaração, o NAF da UPF oferece esse serviço, então? Isso, isso. Nós estamos atendendo, então, todas as sextas-feiras aqui no campus, na FEAC mesmo, no prédio B6, das 14h às 19h. Tanto para quem precisa somente de informações, quanto quem precisa realizar a declaração e não tem acesso à internet, ao programa, a gente também faz para essas pessoas. É importante também ficar atento ao prazo, vai até o dia 30 de setembro. Isso, que é uma sexta-feira, né? Só que tem que pagar, a DARF do tributo tem que ser paga no dia 30, né? Então, teria que ser em horário bancário ou depois pagar pela internet, enfim, né? Mas até o dia 30. E esse imposto, por que ele é cobrado, esse imposto, para quem ainda não entende, por que tem que fazer esse pagamento, por que tem que fazer a declaração? É um imposto que até é importante salientar, ele é do município, o município que recebe esse tributo. Então, inclusive, né? Uma informação que a gente sempre passa para os contribuintes é que o valor do hectare tem que ser de acordo com o que o município está estabelecendo. Então, por exemplo, aqui em Passo Fundo é 15.098 reais o hectare. Então, a gente sempre diz que teria que declarar por esse valor. Mas ele é um imposto que não é muito elevado, né? Então, o contribuinte pode ir e colocar efetivamente o valor da terra se ele quiser, que não fique elevado. E pode ser depois utilizado para fins de venda como ganho de capital, né? Então, é bem interessante fazer pelo valor efetivo da terra. Traz outros benefícios para o proprietário também. Isso aí, para fins de planejamento tributário. Tem algum telefone de contato do NAF? O da própria FEAC, que é 3316-8245. E nessa sexta-feira, inclusive, a gente vai estar na Receita Federal fazendo um curso das 14h às 16h. Mas a partir das 16h30 a gente já vai estar atendendo. É preciso agendar esse atendimento? Não, não. É só chegar. Tá certo. Então, muito obrigada pela sua participação aqui no canal de notícias e um bom trabalho. Obrigada. Atualmente, o Rio Grande do Sul conta com apenas um médico para cirurgias de escolhose em crianças e adolescentes, tanto nos planos privados quanto pelo Sistema Único de Saúde. E esse especialista é aqui de Passo Fundo. Esta família de Santa Maria viajou 280 quilômetros para conseguir uma consulta com este médico. Doutor Luiz Gustavo Calheron é o único cirurgião de escolhose em crianças e adolescentes no Estado. Por ser apenas um profissional habilitado e ter que enfrentar uma demanda grande de casos, o médico sabe que quem lhe procura está implorando por ajuda. Se ela conseguir uma consulta comigo semana que vem no nosso ambulatório, eu peço para autorizar a cirurgia dela e no máximo em outubro a gente está fazendo. Porque há dois, três anos atrás entrou mais um ortopedista, o doutor Marcos Nunes. Sou eu, doutor Marcos Nunes e doutor Jung. A gente opera em torno de 10 a 15 crianças do SUS toda semana. Este casal de Santa Maria tem só a Tayane. Filha única, a menina nasceu com tumores benignos no lado esquerdo do corpo. Uma má formação genética que afetou a coluna. Com 14 anos, ela já passou por 12 cirurgias. Este ano, ela não precisou fazer nenhum procedimento cirúrgico. O tumor está estabilizado. Com escoliose grave e progressiva, a menina necessita de correção cirúrgica urgente. O que a gente procura é fazer tudo por ela, né? Tudo que for ao nosso alcance, a gente faz. Então, tudo que tiver que fazer, a gente vai atrás. A cirurgia da coluna da Tayane custa mais de 100 mil reais. O que é totalmente inviável para a família. Até um plano de saúde eles fizeram. O que pesou no orçamento do lar. Além disso, o prazo de carência de dois anos é outra dificuldade. Mas, se portas se fecham, uma janela se abre. Foi atrás, foi atrás, foi atrás. Daí agora a gente está tentando uma consulta pelo SUS para conseguir fazer a cirurgia com o doutor Luiz Gustavo. Porque saiu assim, não tem como a gente fazer mesmo o particular. E o problema da escoliose pode ser grave como o da Tayane, mas também pode ser igual ao caso da Mariana. Ela nunca imaginou ou sentiu algo de errado com relação à coluna. Foi com 15 anos que ela descobriu que estava com escoliose. Eu fiz um gesto para buscar um objeto no chão e a minha mãe percebeu uma leve, uma elevação na minha coluna. Aí, a partir disso, a gente foi investigar, marcamos a consulta com o doutor e foi diagnosticada a escoliose. Não tinha dor, não tinha nada? Não sentia nada, foi por acaso mesmo. Para voltar à rotina normal de trabalho e estudos, Mariana demorou sete meses. Hoje, com 25 anos, ela tem a escoliose como uma lembrança que passou e não volta mais. Mas, a partir disso, foi tranquilo. Até hoje eu vivo uma vida normal. Você pratica esporte, vai para a academia? Normal. Tem algumas restrições no movimento, não posso carregar muito peso, mas quanto ao restante, é vida normal. De volta ao caso da Tayane, o doutor Luiz Gustavo fez um laudo para a 6ª Coordenadoria de Saúde, explicando que está apto e, principalmente, que quer fazer a cirurgia para ajudar a menina. A gente faz tudo corretamente, aqui na nossa instituição, eu não posso encaminhar a clínica privada para a fila de cirurgia do SUS. E o que precisa? Precisa uma autorização de consulta, o paciente passar pelo nosso ambulatório do SUS, ambulatório do Hospital São Vicente e Ótico do SUS, daí sim a gente encaminha a cirurgia, que a gente faz com todo o equipamento, todos os materiais e por mim mesmo, como se fosse um particular, um convênio, é indiferente para nós. Eu acordo, vou para a aula, eu tenho que ter cuidado com a roupa, porque marca as costas e meio que tem uma deformação e me incomoda bastante. Eu uso uma palmilha, por causa que eu tenho uma perna maior que a outra, e um dia após o outro. Por isso que eu fiz esse laudo, eles vão ir no Ministério Público da cidade de Santa Maria, a família vai explicar e o próprio laudo diz que eu estou apto a fazer a cirurgia, aceito fazer o procedimento do Sistema Único de Saúde, só que eles têm que conseguir a CISREG comigo no nosso ambulatório. E eu acho, acredito que em breve, logo consigo, nas próximas semanas, para a gente resolver. Sendo o único médico no Estado hábil para esta situação, nem preciso dizer o quanto nobre é um gesto desse. E em tempos individualistas e de crises morais profundas no país, essa atitude chama a atenção, embora não devesse surpreender. Com curvas de 70, 80 graus já na adolescência, essa curva tende a continuar evoluindo e vai causar problemas cardíacos, respiratórios e dor na vida adulta dessa adolescente. Para evitar problemas cardíacos, respiratórios, pulmonares e também dores na coluna, na vida adulta dessa paciente. A cirurgia vai demorar de 4 a 7 horas. Correndo tudo bem, em uma semana, Tayane estará em casa. Depois de dois meses, um mês e meio, eu já libero para natação, para corrida, para tudo. Sai sem colete no segundo dia pós-operatório, a gente já começa a caminhar com a paciente. Então, não existe aquele mito que cirurgia de coluna vai parar na cadeira de rodas. Na verdade, é bem o contrário. A gente faz para dar qualidade de vida a esses pacientes. Meus pais me ajudam bastante. Me decidiram me dar uma vida normal, sem restrições nem nada. E agora fica uma torcida. Sim, com certeza. E essas foram as notícias de hoje. A gente volta amanhã ao vivo, ao meio dia e 30, com mais informação para você. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho